O tremor de terra de baixa magnitude foi registrado no município de Malhador, na região do Agreste Segipano, a 50 km de Aracaju. O abalo ocorreu por volta das 17h47, segundo o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que monitora a atividade sísmica na região. Com magnitude de 1,5 na escala Richter, o tremor foi considerado pequeno e não causou danos à população, mas chegou a assustar os moradores da cidade de 12 mil habitantes que sentiram a terra tremer de forma rápida. Em novembro do ano passado, Segip registrou outro abalo sísmico nos municípios de Gararu, Itabi e Nossa Senhora de Lourdes, no sertão do estado. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede.